Daniela Marques, nova presidente da Caixa Econômica Federal, tomou posse nesta terça-feira em Brasília. Ela assumiu o cargo no lugar de Pedro Guimarães. À frente da instituição, Daniela Marques disse que vai priorizar uma liderança descentralizada e focar nos micro e pequenos empreendedores. É um foco estratégico nosso, está perto dos micro e pequenos empreendedores, está perto dos micro e empreendedores individuais. A nova presidente anunciou também que vai abrir um canal de diálogo com os empregados do banco. Vai ser um canal de diálogo aberto exclusivamente para mulheres nos próximos 30 dias, diretamente comigo, onde todas as mulheres, todas as empregadas da Caixa, são 35 mil mulheres, serão acolhidas, ouvidas e protegidas para que eu entenda um pouco e me aprofunde em cima dos indícios que estão sendo relatados. Segundo Daniela Marques, a Caixa também vai abraçar as causas femininas, com ações, por exemplo, de estímulo ao empreendedorismo e combate à violência doméstica. Através de cartilhas de informação e campanha de conscientização na rede inteira, vai envolver políticas de prevenção de combate a assédio sexual, moral e qualquer que seja. Antes de assumir a presidência da Caixa, Daniela Marques era secretária especial de produtividade e competitividade no Ministério da Economia. Marques é a administradora de empresa formada pela PUC do Rio de Janeiro, com MBA em finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC. Também atuou como executiva de diversas empresas. Marques é o que? Vamos lá.